Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, mano Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, que é nóis Vamos cuidar o dia de hoje, que uma manhã só pertence a Deus, a vida é boa Deixa eu falar pra você Chapanho e tiro pro alto, lá na água ou na binária Chapanho e tiro pro alto, no coqueiro ou na binária Quer amor, bota vermelho, quer grana com amarelado Tô falando é da calcinha que vai baixo da sua saia Entra ano e sai ano, agora eu não quero saber de nada Só da cor da calcinha que vai embaixo da sua saia Qual calcinha que vai embaixo da sua saia Qual calcinha que vai embaixo da sua saia Deixa eu te falar, nada mudou e nem mudará Nós sempre foi sem juiz e a tendência é piorar Vinte e vinte e três eu fui bomzinho por causa dela eu fiquei mal Se prepara, tá chegando o carnaval Se prepara, tá chegando o carnaval Vinte e três eu fui bomzinho por causa dela eu fiquei mal Então se prepara, vai tomar surra de pau Se prepara, vai tomar surra de pau Mais uma vez, nós tacou dentro e mentiu Tô igual aquele remédio, tomou dor e sumiu Mais uma vez, nós tacou dentro e mentiu Tô igual aquele remédio, tomou dor e sumiu Ano novo, carnaval na porta Vou fazer de quitar com as gotas BH só tem mina gostosa Para os caras o pescoço entorta Vou deixar um recado aqui Eu não quero ver ninguém bolado Se eu dei trabalho em dois mil e vinte e três Vou ser pior em dois mil e vinte e quatro Atura caralho, 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 caralho Se eu dei trabalho em dois mil e vinte e três Vou ser pior em dois mil e vinte e quatro Atura caralho, 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 caralho Se eu dei trabalho em dois mil e vinte e três Vou ser pior em dois mil e vinte e quatro Ministério da Aranha de Verde, caiu na teia do Cid Verde Fim de ano ela diz que não quer piroca, mas vai abrir uma exceção pra minha tropa Baboquim, 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 vai aquecendo essa xoxota Baboquim, 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 comprou até calcinha nova Gostosinho, 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 rua da água sem pilota É o paraíso da gostos, é aí, é a ideia, é a ideia, se a piranha não viaja É aqui que ela vai gozar, é aí, é a ideia, se a piranha não viaja É aqui que ela vai gozar, é aqui, é aqui, é aqui que ela vai gozar Mas a pergunta que não quer calar Qual calcinha que vai embaixo da sua sai? Qual calcinha que vai embaixo da sua sai? Qual calcinha que vai embaixo da sua sai? Qual calcinha que vai embaixo da sua sai?